Fala aí galera, beleza? Então, chegou esse encontro aqui É um drone Daquele lá X5, não é aquele drone Bem certificado É um drone só pra zoeira mesmo Infelizmente Essa porra aqui foi tachada Eu sei que do caralho Tachou essa porra aqui Tachou Foi tachada Eles abriram isso aqui Tá vendo aqui São durex Da receita Durex não é fita, é da receita Eles abriram Tão vendo aqui Primeiro E a caixa tá muito leve Tá muito leve essa caixa aqui Os caras abriram isso aqui Abriram Faz que passou um rato Aqui e abriu Paguei R$30 e poucos De taxa E mais R$12 Que os tributo Correio Mas eu falei pra moça Eu vou entrar De ressarcimento A receita não pode taxar Por exemplo Ela taxa porque Ela pensa que o produto Custa mais de R$100 Aí eles não vão saber Quanto custa Então eu penso assim Eles não devem também Acusar receita disso e disto e disto Mas eles não sabem Mas eles fazem isso aí Pra gente recorrer depois Aqui ó Vem lá da Suíça Nem foi do ali Vem lá da Suíça O ePost Declarou como Gift E Botou como gift E declarou 29 dólares Quem quiser o código de rastreio Quem quiser o código de rastreio Olha o código de rastreio Olha o código de rastreio Flex não Fita Sei lá Eu vou abrir aqui ó Eu tô achando Essa casa muito leve Muito, muito leve Ó Correio 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 Vem lá da Suíça Vamos ver Eu vou postar Eu vou postar Eu vou postar Eu vou postar O grupo aí Pra você ir lá Se você for taxado Pra ver a situação Porém Se você for taxado Vamos ver Se você conseguiu recorrer Pra mostrar Pra receita Que Que a gente não é trouxa Entendeu? Pra mostrar Pra gente que a gente não é trouxa Taxar Taxar Tudo não Fiz um grupo aí Pra você sentar Lá no grupo Participar Participar Do grupo Lá É Mostrar Com A situação Como que tá Se ganhou Perdeu Fiz um grupo Só pra isso Isso aqui Já vai ter Meu primeiro corte O que eu faço Com essa besinha Aqui ó Porto Aqui ó Aqui ó A capa de isopor Olha Eles abriram mesmo Ó Quebraram Escrebraram Pra ver Que que é Escrebraram Escrebraram Tá muito leve Essa caixa Tô até com medo De abrir Isso aqui Tava na rua A pessoa tava pensando Que era uma bomba Que o maluco tava Cuidado 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 É Bem pequenininho Daí Aqui ó Que vem aqui Uou Aqui o drone Ai voguei Bem frágil A câmera Bem pequenininho E o controle O troncolo O troncolo O troncolo Tá pedindo Tá pedindo 5% de desconto Com isso aqui E pedindo Bom adventimento Com a família Uma coisa assim Eu acho Vem muito rápido Tá pedindo Tá pedindo Que com Uma câmera Tem 100% de desconto No próximo Na compra Mas ele aumenta O valor Já é Que rank Que ele mandou Muito bom Se vendedor Pena que foi fechado Mas fazer o que Com o problema dele Aqui Eu ia pedir Com a caixa Da 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 Do brinquedo Mas eu fiquei com medo Eu não Acabei de saber Essa pôr Essa receita Aí Parece que eu mando Aqui ó Mandou A Vélix Pen drive É um pen drive O bagulho As vezes aqui Não é pen drive É que é um pen drive O suporte Aqui a chave Passei abro Tão couro E aqui Para carregar a bateria Só vem uma bateria Nele Falar nisso Tem que ver se vem a bateria Vamos ver se vem a bateria Vamos ver se vem a bateria Não sei como que abre isso aqui Então galera Consegui abrir ó Hi 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 Abri ó Tá isso aí galera Depois eu mostro com a pessoa tá Beleza Valeu Falou Então galera Comprometido Agora eu vou testar O drone agora Agora são Esquece aquele horário aí Vai dar 11 horas São 11 horas da noite Do dia 27 Certo Agora eu vou botar o cartão de memória aqui E vou testar ele Eu tava demorando pra postar Eu tava demorando porque eu tava pegando a manha Pedindo pro pessoal aí do Facebook É uma galera chamada William O William Foi o William Eu acho que me ensinou aí Valeu William Que tem ajudado aí Ah Comente no drone Aqui eu vou colocar o Quantas memórias Ó Você bota Ele você aperta Ele volta Ele vai E volta Tem os barulhinhos E aqui vai ligar E vai ligar A imagem vai ficar muito boa Porque eu tô dentro Do meu quarto aqui É O quarto é bem fechado Aqui ó Agora eu vou ligar ele ó Ligou Piscou E aqui tá o controle O tronco O controle Agora eu vou ligar o controle Pintou Agora eu vou Com Com Esse daqui Machadinha Esquerda Pra cima E Pra baixo Pasou Agora eu desço Agora eu vou descer Os dois E vou passar pro lado Tá vendo lá ó Passou Soltou Pra começar a gravar Pra começar a gravar Porque eu tinha foto Que o William O William Esqueceu o nome dele Você tem que apertar esse botão aqui ó Ou se por exemplo aqui ó Acendeu Acendeu Pra começar Pra começar Tem que segurar ele Mais ou menos 2 segundos ó Aí Pintou Pintou Só tá gravando Agora Agora Pra apertar De novo Pra baixo Se aperta De novo Pra baixo Agora Pra filmar Tem que apertar Tem que apertar Pra baixo Pra lá Se aguentar até ficar vermelho Aí Agora tá gravando Agora tá gravando Agora tá gravando Tem que apertar 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 É 2000 Comisão 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 E aí Para gravar, para gravar você não pode desligitar o drone, você tem que apertar para baixo de novo, ó, apertar para baixo de novo, ó, vou apertar para baixo, ó, assim ó, a gente apertar para baixo. Parou? Ficou verde? Já era. Valeu. Partiu.